Me dá aqui, Michele Rosa está na região da 44, que começaram as obras de intervenção no trânsito na região, que prevê ali a construção de estacionamento, retirada do canteiro central, ou seja, o trânsito nessa região vai passar por mudanças durante a obra e também após a implantação dessas novidades. Michele, como é que está a situação aí, já aproximando a chegada ali dos sacoleiros, os compradores que vêm aí de outros estados para comprar na região da 44? Boa tarde. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, as obras começaram hoje pela manhã, vou mostrar para vocês como é que está o trânsito principalmente, bem aqui ao meu lado esquerdo, porque o trânsito a gente percebe que sim, começa a ficar um pouco mais pesado, mas está fluindo, tá Aloares? Consegue fluir porque os agentes da SMT estão aqui no local, então eles estão orientando bem quem passa por aqui. As obras, como eu disse, começaram, vocês estão vendo aqui todo esse maquinário, as máquinas, o canteiro central, que é a primeira parte de todas essas obras, essa é a primeira etapa, justamente é retirar o canteiro central. Então, nessa primeira fase a gente tem a retirada do canteiro central, central aqui da 44, a mudança de sinalização e também a adaptação das vias. Algumas vias vão passar a ter sentido único e outras mudam de sentido. Aqui a 44, por exemplo, ela vai só subir, sentido independência. Então, nós teremos quatro, três vias, elas serão reduzidas a três vias e essas três parecerão a ter um sentido único, ligando aqui a Avenida Contorno e a Independência. Vão ser feitos também bolsões com estacionamentos em escamas. Então, quem precisar passar aqui pela Avenida 44 e entrar em alguma dessas ruas, ali à minha esquerda, que dá acesso ali para dentro da 44, vai poder fazer isso através dos bolsões. Nestes bolsões, teremos alguns estacionamentos com escamas, tudo feito e monitorado via cartão azul. Então, o motorista vai ter que providenciar o cartão azul. Outra alteração que a gente começa a sentir agora também é a implantação da zona 40. Então, o motorista não pode passar de 40 km por hora aqui, porque senão vai ser multado. Essas obras devem durar 30 dias. Durante esse prazo, como vocês estão vendo, os agentes da SMT estarão por aqui, justamente para fiscalizar e orientar o motorista. Enquanto as obras estiverem sendo feitas, a Feira Hippie e a Feira da Madrugada, elas vão mudar de lugar, tal, Loares? Elas vão para dentro da Praça do Trabalhador. Essas adaptações todas são justamente para fazer com que tudo aqui flua melhor. Agora, a gente sabe que a 44 é uma região que cresceu muito nos últimos anos. Tem muita gente vindo de fora. A gente está vendo até um ônibus que está chegando aqui. Muita gente começa a descer porque o trabalhador vem de fora justamente para comprar aqui na 44 para poder revender. Então, é muita gente que circula aqui por dia, cerca de 250 mil pessoas por semana. Então, é um fluxo muito grande, tanto de pessoas quanto de carro, Loares. Agora, pelo que eu estou vendo aí, o trânsito, por enquanto, não foi interrompido, né, Michele? Estão retirando o canteiro central, mas os veículos continuam trafegando em meia pista, né? É isso mesmo, Loares. Inclusive, essa foi uma pergunta que eu fiz quando eu cheguei aqui para o pessoal. A mudança não é imediata, não é imediatamente que já vai ficar no sentido único, ali só subindo. Porque a gente percebe que aqui desse lado, muita gente vira na Independência e continua descendo aqui na Avenida 44, né? Quem vem ali da Independência consegue virar. Por enquanto, vai ser mantido esse sentido, a mão dupla. Porque o que eles me explicaram? Que só vai alterar definitivamente o sentido aqui da Avenida 44, depois que acabarem as obras no canteiro central. Então, finalizou o canteiro central, aí sim, eles definem o sentido aqui da 44, subindo para a Avenida Independência. Por enquanto, quem passa por aqui, ainda segue o fluxo normal, que já está acostumado, uma via de mão dupla, Loares. Olha, então, fica atento aí, né, principalmente quem normalmente vai de carro aí para a região da 44. A 44 é aquela rua que passa, que liga a Independência, passando ali na lateral do terminal rodoviário e em direção ali à Marginal. Então, é tomar cuidado ali, né, porque vai ficar meio confuso uma pista só e normalmente já é congestionado a partir de quinta-feira. Quando, né, quarta, quinta-feira, quando começam a chegar os sacoleiros de outros estados, né, compradores no atacado, eles começam a chegar na quarta, quinta, sexta-feira e aí passa o final de semana, né? Então, fica atento nessa região aí. Obrigado, Michele Rosa, trazendo a informação. A gente vê pessoal da Polícia Militar, pessoal da SMM também ali, né, funcionando meia pista nesse trecho. Ou seja, vai exigir uma atenção redobrada das pessoas que estão passando aí pela região.